Há 39 anos quebrava a Aspa. Lembra que a caderneta de poupança da Aspa era do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto? Ele falava, poupa que a Aspa garante, poupa que o Delfim garante. Quebrou. A minha poupança da Aspa foi para o Banco Real. Eu lembro, tinha um cofrinho muito legal da Turma da Mônica, a Aspa. Não deu certo. Agora, banco quebra. O banqueiro, pelo jeito, nunca quebra. Até mais.